Nos últimos tempos, uma das principais discussões no futebol brasileiro é justamente em relação à SAF. Afinal, tem crescido o número de clubes do nosso futebol virando SAF. E, obviamente, essa discussão já chegou no Internacional. Inclusive, já foi debatida internamente e é constantemente debatida também por parte da torcida do clube. E, diante dessa situação, eu pensei muito em relação ao financeiro do Inter e fui me aprofundar nestes números, números oficiais do Portal da Transparência Colorado e dos últimos balanços do Inter, para poder me aprofundar mais nessa questão e entender melhor o que está acontecendo com a situação financeira do Internacional. E, torcedor que me acompanha, o cenário, ao meu ver, é desesperador. Então, quero deixar claro que, a partir de agora, neste vídeo eu não quero falar sobre presidente, sobre dirigente, sobre movimento político, mas sim sobre a instituição internacional. A minha preocupação agora é como torcedor em relação ao futuro do Inter. Porque, repito, o cenário, ao meu ver, é desesperador. Eu vou detalhar ponto por ponto do que eu vou te apresentar agora. E, caso realmente, chegue lá no final do vídeo, tu tenha gostado do conteúdo, tu tenha achado importante, eu te peço que compartilhe com outros colorados, para que todos entendam essa parte financeira, que é muito importante para o futuro de qualquer clube de futebol. Bom, vamos começar, então, falando sobre a dívida atual do Internacional, antes de começar a detalhar gasto por gasto. Bom, o Inter fechou o ano de 2020, o último ano da gestão de Marcelo Medeiros, o último presidente antes do atual mandatário, Alessandro Barcelos, com uma dívida de 599 milhões de reais. Essa era a dívida do Inter, então, no final de 2020. O presidente Alessandro Barcelos, quando entrou, disse que buscaria reduzir esta dívida. Este sempre foi o discurso. Mas vamos lá, então, com números. O Inter encerrou o ano de 2021 com 621 milhões de reais em dívidas. Encerrou o ano de 2022 com 691 milhões de reais em dívidas. E encerrou o ano passado, o último que nós temos essa dívida acumulada, o valor completo, com 703 milhões de reais em dívidas. Então, o Inter saiu, em 2020, de 599 milhões para, em três anos, 703 milhões de reais. Então, nominalmente, em três anos, a dívida do Inter subiu 104 milhões de reais. E cabe ressaltar que, nestes balanços, já consta o valor, no ano passado, recebido da Liga Forte União, que também é importante ressaltar. Embora o Inter ainda não tenha recebido o valor completo, já colocou o valor completo no balanço do ano passado. E, por isso, teve um superávit. Acabou o ano com lucro. Porque colocou, no seu balanço de 2023, os 109 milhões de reais. Mesmo ainda não tendo recebido todo este dinheiro. Mesmo ainda não tendo, na conta do clube, todo este valor. Como já falei por aqui, conversei com o especialista em finanças, que disse que, tudo bem, é um movimento contábil aceitável, que não há nada de errado, desde que deixe claro que ainda não recebeu. Então, basicamente, o Inter colocou todo o valor da Liga Forte União no balanço de 2023, conseguindo, assim, um superávit, mesmo ainda sem ter embolsado todo o valor efetivamente. Então, nós tivemos, nos últimos três anos, de 2020 a 2023, um aumento de 104 milhões de reais da dívida colorada. 599 milhões para 703 milhões. A gestão do Internacional diz que a dívida está estabilizada, se contar todo o valor corrigido pelo IPCA. Mas, mesmo assim, é um valor muito alto. Agora, usando os dados do Portal da Transparência do Internacional, que são públicos, qualquer um pode entrar lá e ver. Bom, pegando, então, os dados, novamente, de 2020, último ano da gestão Medeiros, e 2024 agora. Estes dados são referentes entre janeiro e março de cada ano. Então, entre janeiro e março de 2020 e janeiro e março de 2024. O Inter tinha um custo total com futebol, entre janeiro e março de 2020, de 48 milhões, 610 mil, 132 reais. Hoje, 2024, entre janeiro e março, o Inter teve um custo de 61 milhões, 231 mil e 54 reais. São quase 15 milhões de reais a mais de custos de futebol, de gastos com futebol, entre janeiro e março de 2020 e de 2024. Então, nós tivemos um aumento da dívida de mais de 100 milhões nos últimos três anos, entre 2020 e 2023. E também, agora, nós temos custos com futebol, gastos de futebol muito maiores do que o clube tinha em 2020. O custo médio mensal do Inter Nacional, arredondando, em 2020, era na casa dos 16 milhões de reais. Hoje, é na casa dos 20 milhões de reais. Então, o custo mensal do Inter aumentou em 4 milhões de reais. 4 milhões de reais a mais por mês, desde 2020. Para um clube que precisa diminuir as suas dívidas, sanar as suas contas, e uma gestão do presidente Alessandro Barcelos, que prometeu reduzir a dívida, reduzir os custos, na verdade, está tudo aumentando. E, repito, não sou eu que estou falando. Está lá no portal da transparência. Inclusive, eu já mostrei na tela para ti. E cabe ressaltar que esse custo com futebol é o custo total do futebol do Inter Nacional. Então, diz o seguinte no site do Inter. É composto pelo salário de atletas, comissão técnica, colaboradores, direito de imagens e encargos. Então, é todo o custo do futebol colorado. Mas vamos seguir, então, com esses dados financeiros do Inter Nacional. Isso porque, conforme o balanço do clube, o Inter teve, nos primeiros quatro meses deste ano, no primeiro quadrimestre, um prejuízo de R$ 98,6 milhões. Quase R$ 100 milhões de prejuízo nos primeiros quatro meses do ano. E cabe ressaltar, é muito importante falar sobre isso. Isso não conta os prejuízos causados pelas enchentes. Isto é antes. Então, antes das enchentes, o Inter já tinha um prejuízo neste ano de R$ 98,6 milhões. E estima-se o prejuízo causado pela enchente em mais de R$ 30 milhões. E, obviamente, eu entendo que o custo do Inter hoje com futebol é muito alto porque fez grandes contratações. Fez uma das melhores janelas de transferências da história no início deste ano. Tanto que foi elogiada pelo Brasil inteiro. Só que fez grandes contratações, gastou muito e não atingiu nenhum resultado. E isto conta também em metas orçamentárias e esportivas. Vamos lá. Conforme apresentado pelo Inter, pela gestão do Internacional, ao Conselho Deliberativo do Clube, as metas esportivas para este ano eram as seguintes. Galchão, título, foi eliminado na semifinal. Brasileirão, quarto lugar. O Inter, neste momento, é 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Obviamente, com cinco partidas a menos, mas o cenário atual é 15º colocado. Sul-Americana, quartas de final. O Internacional foi eliminado na repescagem após a fase de grupos. E Copa do Brasil, chegar ao menos na semifinal. Esta era a meta esportiva. O Inter foi eliminado pelo Juventude na terceira fase. Então, tu consegue entender, torcedor colorado, a minha preocupação em relação às finanças do clube? Por quê? A dívida aumentou mais de 100 milhões de reais em três anos. No primeiro quadrimestre deste ano, foram quase 100 milhões de reais de prejuízo, de déficit. Quase 100 milhões em quatro meses. Sem contar todo o custo causado pela enchente. Todo o prejuízo causado pela enchente. Então, em resumo, este prejuízo, este déficit, é ainda maior. E mais, além da dívida estar subindo, o Inter não está diminuindo seus custos. Pelo contrário, está aumentando. Há quatro anos, gastava numa média de 16 milhões de reais por mês em custos com futebol. Isso aumentou 4 milhões de reais a mais por mês. São 20 milhões de reais médio de custo com futebol. Então, a dívida aumenta. Os gastos não diminuem. Muito pelo contrário. Estão aumentando. Estão muito mais altos do que nos anos anteriores. E o Inter não consegue bater as suas metas. Não consegue bater suas metas esportivas e nem orçamentárias. O Inter teve um superávit no ano passado com dinheiro que, na verdade, ainda não entrou nas contas do clube. O Inter teve um superávit oficial no ano passado, repassado pelo Conselho e aprovado pelo Conselho do Inter. Cabe ressaltar. As contas foram aprovadas. Com dinheiro que, na verdade, o Inter ainda não tem em mãos. Mas que foi contabilizado no balanço do ano passado. Então, o cenário, ao meu ver, é desesperador. Porque a dívida não para de subir. O Inter fez contratações caras, com salários altos, aumentou seus gastos, teve um prejuízo enorme no primeiro quadrimestre, sem contar o prejuízo causado pelas enchentes. E as coisas não parecem ter perspectiva de melhora. Porque, assim, se o Inter tivesse feito estes grandes investimentos, aumentou os custos com o futebol, mas estivesse, neste momento, vivo, lutando por título na Copa do Brasil, por título na Copa Sul-Americana, tivesse vencido um campeonato gaúcho, a torcida estivesse lotando estádio empolgada com o time, as associações estivessem subindo. Bom, aí tudo bem. Está gastando, mas o dinheiro está entrando. Está passando de fase nas competições. Cada competição que passa de fase recebe um dinheiro a mais. Só que o Inter está eliminado de tudo. Não tem mais dinheiro para entrar de competição. Ao mesmo tempo, a torcida está desanimada. A torcida não está indo no estádio, torcedor colorado. Então, isso já não entra a bilheteria como deveria entrar. A fase do Inter é horrível. Os sócios acabam ficando inadimplentes. Ou muita gente se desassocia. Ou gente que, inclusive, a gestão esperava que se associasse, porque no início do ano teve aquele boom de associações, acaba não fazendo. Porque não vai gastar dinheiro vendo desempenho em campo. Então, o dinheiro acaba não entrando. Então, basicamente, é o seguinte. A dívida sobe. Os custos com o futebol estão altos. E o dinheiro não entra. Então, assim. A gestão do Internacional espera, até o final do ano, alcançar para, pelo menos, tentar amenizar um pouco a situação, 135 milhões de reais em vendas de atletas. Até o momento, com Maurício e Bustos, o Inter embolsou ali um valor na casa dos 66 milhões de reais. Então, o Inter tem que conseguir, pelo menos, mais 60 milhões de reais em venda de atletas. Pode se aproximar disso vendendo o Vitão. Que o Inter deve embolsar, caso realmente consiga concretizar essa venda para o Betis, que agora travou, está parada. O Vitão está voltando para Porto Alegre. O Inter pode embolsar ali um valor na casa dos 8 milhões de euros. Ainda não chega nos 135 milhões de reais, mas se aproxima. E, mesmo assim, esse cenário é para amenizar a dívida. Amenizar este déficit. Não resolve a situação. Então, torcedor colorado, o objetivo desse vídeo não é falar de dirigente A ou B, criticar a gestão A ou B, nada disso. É te conscientizar que a situação do Inter, financeira, é extremamente complicada. É extremamente difícil. E a atual gestão do Internacional, que prometeu, quando entrou, amenizar essas dívidas, diminuir essas dívidas, não está conseguindo. Muito pelo contrário. E agora sim, após todas essas informações, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha dessa situação? O que tu acha disso tudo? Dessa situação financeira tão delicada do Internacional? Como é que tu vê essa situação toda? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. É sempre importante saber o que o torcedor colorado pensa sobre o próprio clube. Eu valorizo muito isso aqui no canal. E se tu é colorado, achou conteúdo relevante? Gostou? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Aqui tem vídeos diários sobre o Internacional, com tudo o que tu precisa saber. Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima. E tchau, tchau.